Mou sua preocupação para a nível de competição e a Liga Futebol Feto Timor-Leste, Rio Arrua Nulo, entretanto, o FFTL se esforço a tua dia e a época ruim. Federação Futebol Timor-Leste e Atena Ane continua a realizar a Liga Futebol Feto. Nivea participa a sua equipa San Luis Nida, nivea equipa Ida representa o seu município de Bautão. Mais vea representante amantes futebol Timor-Leste observa a catac, você se liga refere-se ao pírtaro de alandolos, no ato Jari Liga tem que ir à categoria Luz, ato clube será ir à preparação de máximo. Assunto neja togo se amantes futebol José Carvalho e a Nique Narfate em Bairro Formosa Dile segunda-feira. Número 1,3 milionais futebol. Número 2,3 milionais futebol. Número 1,3 milionais futebol. Ou seja, os funcionários forex, e a cacau de alandolos, o que a gente não se abenca dote finalizou pela Liga Futebolcriaté, mas inf06 três de alandolos. Número 1,2 milionais futebol. Número 1 . Número 1 , que a gente não se abenca, pois o que a gente não se abenca, a gente não se abenca, a gente não se abenca a futbol, O processo de liga é uma liga, a competição é uma liga de futebol, a liga de Amador, que é uma liga de futebol. A liga é uma liga, a liga é uma liga de futebol, a liga de futebol. A liga é uma liga organizada, a liga é uma liga organizada, a minha barra liga e da cala, ou a liga e a que é a Federação de Ocos, também que está onde temos preocupação. Então, o plano de federação é que o clube tem que resistir a notariado. Então, o plano de federação é que o clube tem que resistir a notariado, então o clube tem que terá uma catequora. A Federação é que o clube tem que resistir a notariado, então o clube tem que resistir a notariado. Então, o clube tem que resistir a notariado, então o clube tem que resistir a notariado. Se a Federação é que o clube tem que resistir a notariado, então o clube tem que resistir a notariado. Então, a Federação é que o clube tem que resistir a notariado. E a Federação é que o clube tem que resistir a notariado. Armin de Carvalho, Nova School, Vista Reportagem Desportivas